E hoje, especialmente para o dia dos pais, eu vou mostrar pra vocês aqui como se costura uma cueca. Uma cueca simples de algodão. Eu tenho aqui já o molde e já tenho o tecido cortado, a quantidade de elástico certinha. E eu vou dar pra vocês de presente, aqui nesse vídeo, o molde tamanho M. Se não tiver disponível hoje, amanhã vai estar aqui sem falta o link. Aqui no molde M, já vem escrito aqui a quantidade de elástico pra cintura e pra pernas. Se você quiser, os outros moldes que tem todos os tamanhos adulto e infantil, você vai encontrar lá no kit de gabaritos tipo Vogue. Eu vou deixar o link pra você aqui na descrição, pra você dar uma olhada lá e adquirir o seu. Vamos lá? Eu vou passar a cueca toda na overlock, tá? Você pode fazer também utilizando ponto zigue-zague, agulha com a costura dupla, tá? Ou qualquer ponto que emite overlock na sua máquina aí doméstica. Primeiro a gente vai montar a parte da frente. Essa aqui é a costa. Aqui na frente a gente tem o centro da frente, que foi cortado aqui duas vezes, tá? Uma vez pra fora e uma vez interno, que já faz o forro. Eu tô com o lado do tecido aqui direito virado pra cima. E essa aqui é a lateral. A lateral foi cortada duas vezes. Cortando duas vezes eu vou ter um pra cada lado. Dessa forma. Já dá pra ver até aqui a frente da cueca montadinha, certo? Como é que a gente vai fazer aqui o forro da frente? A gente vai embutir. Pra embutir, eu vou fazer dessa forma aqui. Vou tirar o de baixo. Vou posicionar essa costura sobre essa. Começando aqui certinho, ó. A gente bota bem, bem juntinho aqui no início. Que depois a gente vai ter que ajustar conforme vai costurando. E vou posicionar a parte interna sobre todas essas partes. Formando aqui uma espécie de sanduíche. E eu vou começar a costura e conforme eu vou costurando, eu vou ajeitar essa parte aqui que tá curva pra caber aqui nessa curva. Ó, vamos lá. Eu já passei a costura aqui em um lado. E eu vou mostrar pra vocês no envelope já já fazendo essa costura do outro lado. Não se preocupa. O que eu quero mostrar pra vocês é como é que vai fazer a montagem completa. Quando abrir, a gente vai ter isso aqui, ó. Dessa forma. A costura já pronta. E dos dois lados o acabamento assim, ó. Bem perfeitinho. Pra ficar bem delicado. Agora, pra gente colocar a outra parte, a gente vai abrir aqui, ó. Vou dar uma enroladinha aqui nessa aba. Pra ela não atrapalhar a gente. E vou posicionar o outro lado lá. Da mesma forma que a gente fez com a primeira aba. Vou dar uma enroladinha também, pra não atrapalhar. E vou sobrepor, formando de novo aqui o sanduíche. Posiciono aqui ponta com ponta. Agora sim eu vou mostrar pra vocês aqui na overlock a costura. E aí E aí Agora é só eu revirar tudo isso aqui E a gente já vai ter a frente aqui bem montadinha Aqui é o lado avesso Vocês não vão perceber aí porque o tecido é muito parecido Esse algodão é muito parecido frente e inverso Tá montada a frente da cueca Essa etapa de costurar e coincidir duas curvas diferentes A dica que eu dou pra você que é iniciante ainda Ao invés de passar direto no overlock Você pode prender com alfinetes Ou então passar uma costura só de pês-ponto aqui Pra segurar tudo no lugar certinho Mas vai com fé que você vai conseguir, tá? Já passado aqui Agora a gente vai emendar os fundos, tá? Da mesma forma que a gente fez aqui, olha A gente vai fazer com fundo Pra embutir e ficar sem costura incomodando Eu vou passar pra cima Desse jeito aqui, tá? Vou enrolar essa parte toda aqui no meio pra não atrapalhar Vou posicionar o fundo aqui, olha Da cueca Direito com direito do tecido Vou dar uma enroladinha aqui também pra não atrapalhar E agora eu vou colocar a outra parte do fundo Sobreponto tudo fazendo o sanduíche E é só passar a costura aqui no overlock Deixa eu ajeitar aqui porque saiu um pouco do lugar Pronto Lembrando aqui O molde com tamanho adulto PMG e infantil PMG Vai estar disponível no kit de gabaritos tipo Vogue Aqui da NaniVlog O link vai estar aqui na descrição do vídeo Pra você adquirir o seu Eu vou passar de novo Porque aqui Só de olhar eu já vi que ficou faltando um pedacinho aqui, olha Então eu vou dar uma outra passadinha pra prender direito Agora foi Vou revirar toda a peça pro lado direito E agora a gente tem aqui, olha Fica parecendo uma fralda, né? A cueca já está quase toda montada Os fundos com acabamento certinho, olha Por dentro e por fora E a parte da frente também Agora a gente vai pegar aqui tecido, tá? Direito sobre direito E vamos fechar as laterais Com todas as costuras de união aqui já feitas Agora a gente vai pra etapa do elástico E o elástico já tem o tamanho disponível no molde Pra cada tamanho, tá? Esse daqui é o da cintura E esses daqui são para as pernas, tá? Um pra cada lado da perna Eu já ensinei pra vocês Como fazer pra posicionar o elástico na peça E ele ficar bem distribuído Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra você distribuir o elástico Usando a técnica dos quatro pontos Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui agora Porque senão vai ficar muito longo Eu vou pra parte de pregar o elástico aqui direto E depois a gente vai lá pra máquina doméstica Pra rebater esse elástico Eu já preguei aqui um lado Pra adiantar Agora vamos lá, gente Eu gosto de começar a prender o elástico sempre A partir da costura da costa da cueca Porque a costura fica mais escondidinha Tá? A emenda do elástico Então a gente vai prender o elástico Pela borda da perna da cueca Pelo lado de dentro da cueca, tá? Pelo lado avesso A cintura não tem segredo É só clicar distribuindo o elástico Mas é bem retinho Então não tem problema Terminando aqui a gente parte então Pra máquina doméstica Pra rebater o elástico Todos os elásticos já pregados, tá? Aqui que eu não mostrei pra vocês Na cintura, tá? E agora a gente vai rebater esse elástico Eu tô utilizando na minha máquina doméstica A agulha dupla Que é essa agulha aqui, tá? Algumas pessoas conhecem como geminada Ou agulha dupla Tô utilizando essa Mas você pode fazer com o zigue-zague Da sua máquina Pode utilizar Tem máquinas que tem pontos decorativos Assim como aqui na minha Eu tenho diversos pontos decorativos Alguns imitam até costura de galoneira Então vai depender aí do que você tem disponível Mas o mais simples E que vai dar bastante certo É o zigue-zague E na bobina Eu tô utilizando linha comum, tá? Tem gente que gosta de utilizar fio O fio da Overlock Também fica ótimo Mas a linha comum Ela também funciona muito bem E eu prefiro Porque ela fica mais resistente Vou começar a costura aqui na cintura Pela lateral Onde eu fiz a emenda do elástico É só dobrar E a gente vai rebater esse elástico É assim que a gente chama, tá? Rebater o elástico Com a costura da Overlock Como a agulha costura A costura reta em cima Eu vou costurar com a parte Do acabamento virado pra baixo Ah, Nani E aí como é que eu vou saber? Como é que eu vou ver se tá costurando no lugar certo? Vai pela medida do elástico O meu elástico tem 1,5 de largura Aqui na minha máquina ela indica 1,5 Ou você vai tateando aqui, olha E sentindo aonde tá o elástico E aí Se inscreva no canal Olha como a costura fica bonita E não perde nada para as costuras em máquinas industriais Vou fazer da mesma forma para as pernas Começando sempre pela parte da emenda do elástico Está pronta então a cueca do seu papai Você pode usar a sua criatividade Pode levar para estampar alguma coisa Para colocar o nome do seu pai também Lembrando que as cuecas em algodão puro 100% algodão são as mais indicadas Para proteger de onde você veio Esse vídeo está indo ao ar hoje, domingo Então você tem uma semana ainda Para produzir aí umas 5, 6 cuecas Mesmo que você não tenha habilidade nenhuma na costura E já fazer de presente para o seu pai Ou vender aproveitando aí a época Ou porque você não tenha habilidade nenhuma na costura E já fazer de presente para as pernas E aí